Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, estrangeiro e vindo a mais um vídeo E vamo pessoal, hoje tamo aqui na mente com a série de Pokémon E hoje eu tô aqui com o português mais feio Oi Oi feio Oi feio Olá, tudo bem contigo? Nossa, isso aqui é muito feio a casa Mano, fala o que parece um lobo Não, eu não pareço um lobo, eu não sou um lobo Todo feio, cheio de pelo Mano, fica parado a casa Isso aqui parece com você mesmo na vida Não parece nada, what the fuck Vai te lixar Bom, galerinha, pra quem não sabe como que funciona Eu e o Cassio tamo com esse computador cheio de Pokémons E cada um vai falar, por exemplo Ah, pega o primeiro, pega o segundo Até formar uma equipe pra gente batalhar, né? Bom, eu e o Cassio tamo, tá dois a dois, Cassio, eu e o Cassio? Eu tô ganhando ainda Você tá ganhando o caramba! Eu não sei quanto tá, mas eu vou ganhar hoje, tá bom, Cassio? Tá bom? Bora Tá bom, tá, deixa eu deixar aqui os Pokémons que eu usei no último Aqui, põe aqui e põe aqui, tá Quer começar fazendo o que, Cassio? Pegando... Eu vou pro cara primeiro O Cassio sempre gosta de ser o primeiro Eu sou o português, eu sou exclusivo Tá, pega o primeiro então, vai Vai O primeiro? É Tá Ah, mano, eu odeio essa risadiga dele, velho Ai, que raiva Tá, pega o último Mano, eu só vou dizer uma coisa Logo o primeiro que eu pegar e começa por Emma, acaba em YouTube Ah, mano Ah, mano Tá, pega o último O último? Hum Ah, mano, você enxurve, velho Pega o último da primeira fileira O último da primeira fileira? É Tá Peraí Pega o... foi três, né? Pega o primeiro da última fileira Primeiro da última fileira, ok Pega o segundo, segundo O segundo da segunda, tá E o penúltimo, vai O penúltimo? Pronto, ok Vai, vai, fala Pega o segundo Pega o terceiro Pega o terceiro da segunda linha Terceiro da... já começou aí bem, vai Pega o terceiro da terceira linha Pega o segundo da terceira linha Segundo da terceira... meu Deus, tá Pega o terceiro da terceira linha E o último? É Digamos que é um time considerável Mais ou menos Mais ou menos, né? Então vamos lá Vai, caso Vai Vai Vai, caso Deve ter uns 90 lendários ali, mano Não Vai, vai Três Dois Dois Um e... Vai 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 Vamos ver Um moça Caraças, mano Eu já ia falar Ah GG Pronto Próximo Saiter Vai Boa, Saiter Boa, Saiter Ah, mano Boa, Saiter Vamos ver Ah, mano Você não tem um Gengar, né, mano? Ah, velho Um moça Meu Deus do céu Um moça Um moça O Saiter O Saiter já levou Mais um Boa viagem Vamos, Saiter What? Ah, mano Não tá se bem, então Não, não é possível, mano Não é possível, mano Não é possível, mano Meu Deus do céu Pois, Aps contra Aps Então Vamos lá, vai Vamos lá Vamos lá Então, mas Aps não tem ataques, mano Não deve ter, não Não tem, sério É uma bosta de ataques Vou, vou perdendo É boa Vai Boa Você não tem um Terra Torta, né? É, só que tá uma bosta os meus pokémons Pensei que tinham melhores ataques Deve tá uma bosta, sim Tá sim, sério Ai, meu negócio acabou Ai, moeu Ai, moeu Ah, mano Só vai Lendário já foi Tens mais lendários de certeza, então Oh, não, oh, não, oh, não Ah, mano Toma Ah, mano Toma, Donaete Mano Mano, tu não tens os... Mano Os meus lendários, mano Vai te lixar, mano E GG, perdi Pior que o meu... O meu tio veio sem ataque, velho Olha Loh Como se o meu não tivesse vindo sem ataque O meu não veio com nenhum tipo... O meu ataque mais forte é o Psyc-Cut, sei lá Ah, então, o meu nem isso tem, mano Se eu tenho o quê? Mas se eu tenho Confusion Confusion não é ruim? É Vai dizer que é melhor que eu Psyc-Cut Olha pra isso, GG Pronto Perdi Ele deve ter alguma lendária Perdi, perdi, perdi Acabou Acabou Bugou só Bugou? Sim Deixa eu dar um barra... Nossa, meu Deus, beleza Mas também tem que dar um barra kill? Não, tu não Pera aí Eu ganhei do ca... Vai pro caraças, vai Eu também Isso é o quê, galera? Isso é... Isso é não ter ataques nos pokémons Isso é... Isso é o quê? Vai, Caso 1 a 6 Pera aí Deixa eu desbugar Eu tô lagado aqui Sim Nossa, tinha que ser o português bugado, né? Meu Deus do céu Tá 1 a 6, Caso O 2 Ah, mano Ah, mano Ah, mano Você vai pegar o 2 também, então, vai Tá Deixa eu colocar aqui os pokémons Que agora eu tô bugado Ah, mano Que que foi? Você pegou um fortinho, digamos, vai Não Qual que você pegou com 2? Qual é que tu pegaste? Eu não vou falar Então, eu também não vou falar Vai, cura esse pokémon, o cara tá mais lagado que o pokémon Mano, eu tô mais lagado sei lá o quê, mano Ainda não comecei a curar os pokémons sequer E já cliquei meia hora atrás Tá mais lagado que o pokémon, tá ligado? Anda, deslarga, animal Meu Deus Ai, galera Essa internet do caso de Portugal Não, não é internet É a nossa ligação Vai te lixar Não, não, não Ai, a nossa ligação é muito boa Mano Que? Tá, vai Bora Vai, 3, 2, 1 e foi Mano, o quê? Perdi Não perdi, não? Mano, eu não tenho ataques, mano Ainda não percebeste essa parte? Não What? Pronto, tá bom Não tem ataque Não tem ataque não Não sabia que fazia tanto efeito Daqui a pouco não fez efeito nenhum e tu mataste meus aptos Não, não tem efeito nenhum Não tem efeito nenhum Tá bem Tá bem Tá bem Mano, você já viu a cor dos aptos shine? Já, mano Isso aí eu não vi também É vermelho, não é? Sim, mano Muito louco Caraca Como que é o Articuno? Vamos ver, eu não sei Não sei também Spawn Articuno S Ah, mano Ah, é branco Ah, meio gelo, vai Mas, bom, galera Eu ganhei a principal Caso ganhou a outra Mas, eu espero que vocês tenham gostado aí Caso tô ganhando Queria falar pra você não, viu? Mano Vai te lixar, vai Então, é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou já sabe Deixa aquele like por aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Já tivemos alguns vídeos aí no canal hoje Então, confiram E o canal do Caso tá aí na descrição também Ok? Tchau Caso Ou tchau Deus Tchau Beijinho Beijo Tchau 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 Tchau